Oi, som, teste, alô, alô, testando som, oi, 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 boa noite, boa noite, então, é isso, gente, eu sou um espírito, eu sou um espírito, é, porque tem gente que olha, eu sou meio grande e acha que ia ser uma falange inteira, mas eu sou um espírito só, não é que eu seja gordo, é porque até é uma questão de acessibilidade mesmo, porque tem médium que não enxerga direito, sabe, não consegue ler e tal, então pra todo mundo ver eu já apareço logo em negrito, Sem falar que o branco engorda, né, a não ser quem foi que inventou essa história de que espírito bonzinho tem que usar túnica branca, espírito malzinho tem que usar túnica preta, já sabe, né, apareceu um obsessor, taca água sanitária, vem do espírito de luz na hora Tá acontecendo aqui, quem é você? Bom, melhor me apresentar, eu sou o mentor do Marcelo Alves Meu mentor? É, e quem acha que vida de mentor é moleza é porque não conhece o Marcelo, é porque quando você vai ser mentor de alguém, você pode escolher o nível, né, porque tem o nível fácil, nível médio, né, nível difícil, nível muito difícil, nível Eduardo Cunha e o nível Marcelo Que brincadeira é essa? Eu, hein? Eu não imaginava que o Marcelo ia me dar tanto trabalho, ele é espírita, quando eu soube que o meu protegido ia ser espírita, eu relaxei, vai ser sopinha de ectoplasma E nada A única coisa que o Marcelo aprendeu até hoje no centro foi a hora que eles dão o passe Por isso ele chega assim, no finalzinho da reunião, no final da prece de encerramento ele chega, ele é conhecido como Marcelo Assim Seja, ele entrou, tudo certo Pois é Uma vez ele esqueceu que estava no horário de verão, aí chegou uma hora mais cedo no centro, aí teve que ver a palestra Mas foi bom, porque vendo aquela palestra o Marcelo refletiu e decidiu mudar De relógio Você tá exagerando, isso não é verdade É, tem razão, não foi só a hora do passe que o Marcelo aprendeu, não Tá vendo? Ele também aprendeu onde fica a água fluidificada Nossa, e quando descobriu que podia levar garrafinha então, menino, Marcelo levava três garrafas pet, enchia tudo Tava até uma overdose aí de água fluidificada Isso é liçudo, eu sei muito mais do que isso, eu já li vários livros de espiritismo Menos os de Kardec, né Marcelo? Mas também pra quê, né? Imagina Se tiver na capa, pelo espírito de, Marcelo compra na hora É psicografado, é bom, né Marcelo? É o dia que lançarem lista telefônica de São Paulo, pelo espírito de Grambel, Marcelo compra na hora Capaz de usar até no culto no lar Bom, o capítulo que nós vamos estudar hoje é Capão Redondo Ah, para com isso, eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo Ah, não, isso é verdade, mas você já leu mesmo Não só leu, como põe em prática, né Marcelo? Pelo menos uma parte você põe Aquela que diz assim, não julgueis pra não ser desjulgado Marcelo não julga ninguém Aí Condena logo Por que você tá fazendo piada com a minha cara? Você é meu mentor, você devia me orientar É muito sério essa coisa de ser mentor, sabia? Estar encarnado também é uma coisa muito séria, Marcelo Eu só tô te tratando com a mesma seriedade com que você trata a sua própria existência Então, uma vez reencarnaram um papagaio, uma loura, um rabino e um Marcelo Aí eles vinham num avião da Alemanha Quando de repente o papagaio perguntou O que que o Chico Xavier disse pra galinha quando só tinha um ovo pra fazer uma omelete? Você não pode voltar atrás e botar o mesmo ovo, mas pode começar agora e botar mais um pra mim O que que o Emmanuel disse quando perguntaram quem era a filha da tia dele? Disse prima, disse prima, disse prima O que a mesa girante disse pra Kardec Por que o Chico abre portas? Por que o Chico Xavier? Por que que o Haroldo chegou primeiro do que eu em São Paulo? Porque eu peguei a linha vermelha, o Haroldo Dutra Por que Divaldo atravessou a rua? Para, ao atravessar a avenida Coberta por aquele material betuminoso vindo do petróleo Também conhecido como asfalto Pudesse, na primavera de 1732 Chegar ao outro lado